Tudo hoje a gente depende da água, né? É pra tomar um banho, é pra comer, é pra lavar uma fruta, uma verdura, tudo é água. Meu nome é Antônio César Farias. Meu nome é Berenice, tenho 44 anos e moro em Serrote, município do Trairi. A minha família é constituída, são eu, meu esposo, meu filho e uma filha. O meu trabalho é na agricultura, entendeu? A agricultura é tudo, é planta, pole. Quando a gente veio pra construir essa casa, né, há mais de 20 anos já, aí a gente não tinha água. A gente colocava a água lá da minha mãe, manual, né? Deixia os tambores, de bacia pra poder ir trabalhando pra poder construir essa casa. O banheiro antes era só o piso normal, entendeu? Isso é normal, o cara botava um bode de água lá, quando fosse fazer necessidade. Quando fosse tomar banho, tinha pra levar um bode pra lá. Antes era assim, antes era assim. Ou então tomava banho no banho de pai, como antigamente. Aí a pessoa tem aquela vontade, aquele sonho, mas não tem como a gente tirar do papel se não tiver uma focinha, né? É, sozinho não tem como fazer nada, entendeu? Tem que ter uma ajuda de alguma coisa. Aí já usou o quê? Esse crédito justamente pra fazer 18 metros. Pra comunidade, eu coloco uma bomba submersa. Aí tudo ficou mais fácil. A água não tinha água encanada, agora tá água encanada. Entendeu? A água tomada aí é boa. E aí hoje a gente tá vivendo já a base, assim, de um sonho que a gente queria ter antes, né? Que é ter água encanada, ter um banheiro mais apropriado pra gente tomar um banho mais sossegado, né? Mais aliviado, né? Às vezes eu tô tomando banho ali no banheiro e fico imaginando, meu Deus, aqui hoje, mas foi assim, uma grande conquista. Então, vamos lá.